Música Canal Aberto, apoio Banrisul, o grande banco do sul. Marquesan diz que herdou mais de 500 milhões de reais em dívidas aos fornecedores. Déficit chegaria a 1 bilhão e 300 milhões no final de 2017. Lembrança amarga, a tragédia da Boate Kiss completa 4 anos. Brigada Militar em Poça, novo comandante-geral. O Canal Aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. O município de Porto Alegre terá que cortar despesas e ampliar parcerias público-privadas para superar a crise financeira, segundo o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Em coletiva, hoje pela manhã, Marquesan admitiu que o desafio será melhorar a qualidade dos serviços à população, enquanto o ex-prefeito José Fortunati informava por rede social que gestores da administração anterior poderão contestar os dados. Pelo resultado do estudo, a prefeitura de Porto Alegre ficou devendo mais do que o déficit de 139 milhões de reais do balanço do ex-prefeito José Fortunati. Nelson Marquesan Júnior disse que o executivo municipal terminou 2016 devendo 507 milhões para o pagamento de fornecedores, como coleta de lixo, creches conveniadas e iluminação pública, entre outros. Fortunati, que não está em Porto Alegre, reagiu no Twitter, dizendo que Marquesan iria inflar os números do déficit e apresentar um quadro assustador nas finanças para respaldar medidas impopulares. Não tem opinião político, partidária, ideológico, gremista ou colorada. Isso aqui são números, são dados. Somando as despesas já contratadas para 2017, o acumulado do déficit no final deste ano deve chegar pelo estudo a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Entre as medidas propostas estão o corte de CCs, diárias e passagens, a revisão e renegociação de contratos e licitações em vigor, a redução de locações de veículos imóveis e o combate à sonegação. O prefeito Nelson Marquesan Júnior adiantou que a reversão da curva da crise não é para este ano. As medidas que estão sendo planejadas só devem encontrar o equilíbrio entre receitas e despesas no final de 2018. E o desafio está na prestação de serviços públicos, que já tem problemas. O histórico da população é receber cada mês menos serviços públicos. Esta é a realidade e esta curva que nós queremos inverter. Basta, basta, chegamos no limite. A população não suporta mais. Essa dívida tem que ser, essa pendência, este débito tem que ser dividido entre todos. Queremos trabalhar e vamos trabalhar com muitas concessões, com muitas parcerias públicas e privadas em todas as áreas. Os salários de janeiro e fevereiro dos servidores municipais devem ser pagos em dia por conta da antecipação do IPTU. Mas Marquesã já adiantou que devem acontecer parcelamentos ao longo do ano. Em Porto Alegre e região metropolitana, tempo fechado e chuvoso com possíveis trovoadas. A alta umidade provoca a sensação de abafamento. Na capital, a temperatura deve variar de 23 a 32 graus. O coronel Andrés Dalago assumiu, nesta manhã, o comando da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Na solenidade que aconteceu na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre, estiveram presentes o governador do Estado, José Evo Sartori, e o secretário estadual da Segurança Pública, César Schirmer. O novo comandante-geral da Brigada Militar, Andrés Dalago, assume no lugar de Alfeu Freitas Moreira, que vai para a reserva. Dalago era o atual subcomandante-geral da Brigada. Em seu discurso de posse, o novo comandante anunciou os três eixos de sua gestão, que será focada na reestruturação organizacional, na tecnologia e informação e nas parcerias. Nós vamos partir agora para estabelecer áreas integradas na capital, isso é a mesma área de uma delegacia, ou mais que uma delegacia, que deve coincidir com a mesma área de um batalhão, para que nós possamos planejar junto o delegado e o comandante do batalhão, com foco em efetividade nas instituições, respeitando as missões institucionais de cada uma delas. Durante a cerimônia de troca de comando, o governador José Evo Sartori saudou o novo chefe da Brigada e também aproveitou para falar sobre o processo de renegociação da dívida com o governo federal. Ontem ainda estive em Brasília. De tantas caminhadas, talvez foi aquela em que ontem, com o ministro da Fazenda, acompanhado pelo ministro Padilha, tendo conversado também com o presidente Temer, surgiu a possibilidade de que aquela parte que nós tivemos da renegociação da dívida desde julho até o final deste ano e agora com a possibilidade, acredito que dentro de um mês, nós poderemos ter um ajuste novo e um segundo patamar que nos livrará de pagar a dívida do Estado com a União nas suas parcelas até 36 meses. Com a posse de Dalago no comando da Brigada, o novo subcomandante da corporação passa a ser Mário Iqueda, que era o comandante de policiamento da capital. Esta semana marca os quatro anos de uma tragédia em que 242 pessoas perderam a vida na boate Kiss, em Santa Maria. De lá para cá, familiares e amigos das vítimas lutam por justiça e para que as mortes não sejam esquecidas. A reportagem é da TV Cachoeira. A Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, que surgiu em março de 2013, dois meses após o incêndio na boate, assumiu esta bandeira e faz de tudo para não deixar o caso cair no esquecimento. Uma bandeira que não é unanimidade entre a população. E as pessoas têm um carinho muito grande com a gente pela nossa luta, pela nossa dor. Mas em Santa Maria é complicado. Santa Maria tem um determinado grupo que diz assim, ó, chega, esquece. Mas como você vai falar para alguém esquecer aquela pessoa que você deu a sua vida por ela, você dá a sua vida por ela, dizer que você esquece? Todos os anos, nos dias que antecedem o 27 de janeiro, a Associação faz uma grande mobilização com atividades diversas que atraem pessoas de todas as partes, mas principalmente familiares, amigos de vítimas e sobreviventes da tragédia. Momentos que são de emoção, lembranças, dor, mas também relembram que até agora a Justiça ainda não puniu ou apontou responsáveis pela maior tragédia em número de vítimas de incêndio já ocorrida no Brasil. 242 vítimas fatais. A Prefeitura Municipal e a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Boate Kiss quer transformar este local em um espaço de homenagem e também de arte através do grafite. Eles façam referência a Kiss, mas assim, de questões de vida, segurança, essa coisa. Então o grafite vai ser dentro desse tema, né? É direito deles, né? Fazer, né? Porque se eles perderam seus parentes, vítimas, filhos, né? Porque a marca da tragédia vai ficar para sempre, né? Em Santa Maria. Então eu acho que é de fundamento, eu acho que vale a pena. É, é que se eu disser que sou contra, né? Eu vou estar indo contra 240 e poucos pais, né? Mas é uma coisa que eu acho que não adianta, né? E além do grafite no viaduto Ivan Gruber, a associação também realizará a tradicional vigília em frente ao prédio da boate. Pela manhã, às 10 horas, haverá reunião na tenda da vigília no centro da cidade. Haverá também badalada de sinos, culto ecumênico e soltura de 242 balões, representando as vítimas do incêndio. O grupo de índios que vendia produtos no centro de Caxias do Sul está liberado para o trabalho desde que comprove a procedência das mercadorias. O acerto foi feito entre a Prefeitura da cidade, a FUNAI, e o Ministério Público Federal. Um acordo já havia sido feito pela antiga administração e ele deve ser revisto nos próximos dias. No último fim de semana, a Guarda Municipal Caxiense usou a força em uma abordagem dos indígenas que receberam um pedido de desculpas. A corporação avalia internamente o procedimento. Veja daqui a pouco. Feira do Material Escolar oferta livros, cadernos e lápis até 30% mais baratos. E em instantes, Ano do Galo. Casa de Cultura Mário Quintana celebra o Réveillon Chinês. O deslocamento de uma frente fria deixa o tempo instável em todo o estado nesta quarta-feira. No norte, sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, sol alternando com chuva e possíveis trovoadas. Venta de moderado a forte. Em Uruguaiana, máxima de 33. Na região central, tempo nublado, com algumas aberturas de sol e chance de pancadas de chuva à tarde. Máxima de 31 graus em Santa Maria. E no sul, chove rápido a qualquer hora do dia. Em Bagé, máxima de 32 graus. E com as altas temperaturas e o sol forte, todos nós devemos estar bem protegidos. E para isso, o uso do protetor solar é fundamental. Mas ao escolher o protetor, é preciso ficar atento. A Proteste analisou 10 marcas e comprovou que metade dos produtos tinham um fator de proteção inferior ao indicado na embalagem. Confira na reportagem da Unicruz TV. Das marcas analisadas na pesquisa, cinco delas não apresentaram o fator de proteção solar, que consta no rótulo. Uma das marcas chegou a apresentar uma variação de filtro de proteção solar de 42% a menos do indicado na embalagem do produto. Um risco para a saúde das pessoas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, permite uma variação de até 17% em relação ao que é informado na embalagem do produto. A exposição prolongada ao sol é prejudicial à saúde das pessoas e responsável por diversos males, como comenta esta fisioterapeuta dermatofuncional. Não só em termos de cuidados para não manchar a pele, para não envelhecer, mas principalmente para não causar o câncer de pele. Que hoje, um índice da Sociedade Brasileira de Dermatologia, 25% dos casos de câncer são os cânceres de pele. De acordo com Gislaine Reis, hoje as pessoas estão mais conscientes quanto ao uso do protetor e incorporando o uso dele à sua rotina diária. Então, é muito importante que a pessoa reponha, pelo mínimo, assim, umas duas vezes ao dia. Se usou de manhã para ir trabalhar, ao meio-dia repor, agora que temos horário de verão, horário do sol mais prolongado, no meio da tarde, quatro horas da tarde, deve ser reposto o protetor também. Então, se está indo à praia, à piscina, se molhou, sai da água, deve repor, porque mesmo que eles sejam resistentes à água, eles vão perder um pouco a capacidade de proteção. Então, deve ser reposto, sim, e é muito importante isso. Não vai valer passar uma vez no dia e achar que está protegido, que não está. Volta às aulas. Começou nesta manhã a Feira do Material Escolar na Praça da Alfândega. O evento é uma possibilidade para adquirir esse tipo de material por preços abaixo do mercado. A estrutura está montada na Praça da Alfândega. São 600 metros quadrados. O principal atrativo da Feira do Material Escolar de Porto Alegre está na promessa de até 30% de economia em relação ao mercado. Essa é uma parceria entre os distribuidores de material escolar e a Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E os distribuidores fazem aqui vendas diretas para os consumidores. Isso é o que permite reduzir esses valores. E já na largada ofereceu uma boa condição para as famílias comprarem material escolar. Vale pesquisar lá fora, vale comparar aqui dentro. Às vezes uma promoção de alguma loja vai bater o preço daqui. Então vale a pena mesmo com a feira as pessoas pesquisarem preços, andarem, bater um pouco de perna em Porto Alegre, para encontrar a melhor condição de compra do material escolar. A feira monta dois kits de produtos básicos com cadernos, lápis e canetas, por exemplo. Um para o ensino fundamental e outro para o ensino médio. Ambos com o custo de R$ 14,40. Em tempos de orçamento cada vez mais apertado, a Eroni comemorou a possibilidade de dar ok na lista da filha Vitória em materiais que não foram usados no ano passado. Para os itens novos, ela resolveu voltar à feira para comprar. Esse processo de devolução, né, vai num contanezinho, a gente recebe de volta. É muito bom, gostei dessa parte. E a escola que ela está, sim, também proporciona muito os trabalhos que eles usam, o material que eles pedem, é bastante utilizado. Ano passado ela estava na pré-escola, vinha os portfólios, a gente via que o material solicitado foi utilizado na escola. E aqui os materiais aqui também, ano passado eu já vim comprar aqui, são ótimos, material bom, gostei, estou voltando. E a expectativa da pequena é de usar tudinho para aprender muitas coisas novas. Aprender mais um pouco de matemática, vezes e outras coisas, e aprender sobre química, negócio e tal assim. A feira do material escolar vai até o dia 4 de março, e abre de segunda a sábado. No ano passado, 140 mil pessoas aproveitaram as ofertas. Na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre, começou a celebração do Ano Novo Chinês, o Ano do Galo. São inúmeras atividades como exposição fotográfica, mostra de filmes, dança, artes marciais, mostra de caligrafia e cerimônia do chá. O Ano Novo Chinês é a festividade mais importante para os chineses. Também conhecido como o Festival da Primavera, a celebração dura 15 dias, com diversos rituais e traduções. A virada será no dia 28 de janeiro. O evento na Casa de Cultura Mário Quintana vai até o próximo domingo, dia 29. O país lembra hoje as nove décadas do nascimento de Antônio Carlos Jobim, um maestro soberano, lembrado assim pelo parceiro Chico Buarque. É um dos criadores da Bossa Nova e um compositor brasileiro universal. Tom morreu aos 67 anos, em 1994, mas a obra dele, deste carioca, e de pai gaúcho já havia, desde as primeiras canções com o Vinícius de Moraes, alcançado a eternidade. A gente encerra então o canal aberto com uma homenagem a Tom Jobim. Voltamos amanhã e às 15 para 7 da noite. Tem outras informações na segunda edição. Boa tarde. Boa tarde. O seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Canal aberto Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul